Mas você tem o luto e não vive bem Sei que me quer tanto, mas vive com ele, é infeliz também Ficar com você, nunca lhe perder, é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele e eu deixo dela Então deixe dele e eu deixo dela e fico com você Então deixe dele e eu deixo dela Então deixe dele e eu deixo dela e fico com você Eu te quero tanto, mas você tem o luto e não vive bem Sei que me quer tanto, mas vive com ele, é infeliz também Ficar com você, nunca lhe perder, é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele e eu deixo dela e fico com você Então deixe dele e eu deixo dela e fico com você Já me chamaram de velho, mas eu fiz que não vi Com a minha experiência tanta coisa aprendi De tanto passar trabalho por fora eu envelheci Mas por dentro tô novinho, forte que nem um guri Não sou novinho, mas sobra mulher pra mim E aprenda que me namora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse véio é um terror O véio é um agaranhão, bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, interno e tudo de amor Quando chego no Fandango, passo a noite no retorço No meio da mulherada, botando-se o meu gozo Se por fora eu aparei, se num velho gaga Por dentro tô novinho, cheio de amor pra dar Não sou novinho, mas sobra mulher pra mim E aprenda que me namora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse véio é um terror O véio é um agaranhão, bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, interno e tudo de amor No embalo do xoxote, nunca a vida tem energia Passa a noite no retorço, lá no meio das gurias Só se ouve um comentário, esse véio é demais Caco velho faz as coisas que muito guri não faz Não sou novinho, mas sobra mulher pra mim E aprenda que me namora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse véio é um terror O véio é um agaranhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Eu não sei o de vocês Mas o meu coração tá a mil Seja lá pra onde for, capital ou interior Qualquer hora, qualquer dia A tristeza não me pega Pois meu coração carrega Uma carga de alegria Durante esse tempo inteiro Que eu sou caminhoneiro Eu só tive um acidente Um amor na contramão Dei em minha direção E comigo bateu de frente Sua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil O ponteiro me atormenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil A sua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil Ponteiro na buzina De olho vivo na neblina O meu frete não atrasa Chegou pra minha cidade Eu atropelo a saudade Pra chegar depressa em casa Com coragem no volante Não desculpa o volante São Cristóvão é meu guia Com coragem e atenção Só nas curvas da paixão Que eu capoto todo dia A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil Tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil Cento de eventos grande Floripa Eita feliz faz barulho aí que eu quero ouvir Eita Isso é centro de eventos grande em Santa Catarina A melhor casa de shows de Santa Catarina Coisa linda demais Eita Eita Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou lhe dizer E aí Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Coisa linda demais Eita 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 Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que vou lhe dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Eita, nós! Boa tarde, essa floripa, coisa mais linda Estar aqui com vocês Fica amor, por favor, não diz água Mas fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diz água Mas fica junto que contigo eu me amarro Fica amor, por favor, não diz água Mas fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor meu Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida que eu amo de montão Tá brigada comigo, não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou, já deu separação E eu vou beber mais uma pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida que eu amo de montão Tá brigada comigo, não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou, já deu separação Eu vou beber mais uma pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Olha, só vou contar porque vocês são as minhas amigas E de amigo a gente nunca esconde nada Mas como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor E aí, já gurizinho Mas como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Boa tarde, minhas amigas Boa tarde, minhas amigas É um empresário É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada tem copo na mão Piquinho e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de poste de matama Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada tem copo na mão Piquinho e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de poste de matama Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Quem vai querer o goza do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimentos profundos Ele é o mais apaixonado desse mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer a chave do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimentos profundo Ele é o mais apaixonado desse mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender O baileiro dá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não li para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não li para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no teu jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada O meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você A linda flor, não vou mais te esquecer Essa coisa linda não é mais Linda não é mais A vaneira do bairro Meu coração tá te chamando Pra dançar uma vaneira Dessas de dançar juntinho E lembrar a vida inteira Meu coração sabe o que quer E eu escuto o coração Por isso eu tô te esperando Na vaneira, no bailão Vem ouvir o meu chamado Que eu sou apaixonado e dançador Dançar é minha paixão Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão Tem mais amor Vem ouvir o meu chamado Que eu sou apaixonado e dançador Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão Tem mais amor Agora com vocês o Grupo Vaneirão Uma participação mais do que especial Meu coração tá te chamando Pra dançar uma vaneira Dessas de dançar juntinho E lembrar a vida inteira Meu coração sabe o que quer E eu escuto o coração Por isso tô te esperando Na vaneira do bailão Vem ouvir o meu chamado Que eu sou apaixonado e dançador Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão Vem mais amor Vem mais amor Vem ouvir o meu chamado E eu sou apaixonado e dançador Dançar é minha paixão E a vaneira do bailão Vem mais amor E a vaneira do bailão A quinta feliz Valvaluja Que eu quero ouvir Vem mais amor Vem mais amor Vem mais amor Obrigado.